Eu não tinha que falar ninguinho, vocês estão esperando A vida de Porto Alegre aí, ó 5 horas da tarde, se subir no burrão aí, ó 8 horas da tarde Estou quase chegando em Floripa, chegando em casa, precisa se passar um pouquinho. É maravilhoso. Vamos fazer uma viagem, tudo se quiser. Eu vou ver que nada está subindo aí. Vamos reduzir aqui. Vamos ver o problema aí. Não tem nada. Vamos ver aí, não sei. Não tem nada. Dali dá para ver, né? Valeu-se? É. Vai, né? Vou agora. Vai, né? Vai, né? Tá bonita pra baixo Oh, garzão bonito, hein, cara? Já bonita Vai lá embaixo, cara É, vai lá embaixo Jumou outros cavalos Jumou outros cavalos Jumou outros cavalos Jumou outros cavalos